Salve galera do GlassBullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day e galera a gente tá aqui com a invasão de vingança beleza então vamos com tudo aí para levar os itens que tem desta base show de bola tá já vou deixar a moto aqui bem perto tá para poder tá guardando os itens e deixa eu ver eu acho que eu vou explodir aqui se eu não me engano nessa parede mas tem baú é o que importa a gente vai explorar a parede e já um baú ali junto tá pega já fez bastante barulho hein deixa eu já eliminar já esse gordão aqui ele dá bastante porrada né mano só que esses zumbizinhos fica entrando ó lá protegeu ele galera caramba é chato ele já tá com a vida pouca ó lá tá vendo ó zumbi chato mas esse zumbizinho chato aqui deixa eu meter bala neles já me tiraram a paciência já tá ó lá já minha roupa ali já tá quase quebrando também então já conseguimos alguns kits médicos aqui muito show de bola vou pegar tudo aqui já deixa eu transferir para cá minha calça tá quebrando aqui será que tem alguma roupa por aqui deixa eu quebrar esses baús aqui é só a base parece que é pequena eu já entrei aqui limpei dados de uma olhadinha aqui nos baús vamos ver os itens todos aí que dá para levar beleza eu vou quebrar já logo esse aqui também o que acontece tá galera aquela parte aqui ó deixa eu sair deixa eu fechar isso aqui essa parte level 3 ele não tem nada tem um cofre lá level 4 então não tem nada tá galera galera não compensa abrir eu abri lá para poder tirar curiosidade aí né mas não tem nada vou pegar todos esses itens aqui vou pegar tudo tinta preta também estou precisando de tinta preta todos os baús da base de tinta preta deixa eu já colocar essas coisas na moto porque pelo que eu tô vendo aí olha é ver a gente vai conseguir levar bastante itens aí já colocar esses itens aqui para moto tipo esses kit médicos essas ataduras aqui eu já vou transferir para moto essa soda aqui também eu vou levar para reciclando aí aço tá galera na recicladora minha recicladora já tá level máximo aí então fica muito legal opa comida comida para os cachorros é isso que eu tô precisando tá galera eu tô com o cachorro lá level 4 galera tô com o cachorro level 4 e vou transformar ele amigo de verdade mas só que eu já vou levar comida já para os futuros né eu já enchei tudo aqui beleza tá já estamos com as coisas ali dependendo vamos ver já encheu mas tem as machadinhas né para poder tá vai vir um zumbi aqui hein deixa eu encostar aqui na parede vai vir um zumbi eu vou utilizar essa essa arminha aqui porque eles tiram bastante energia deixa eu correr aqui ó para ele se afastar um pouco ó pior que tem bastante zumbi né deixa eu usar a pistolinha que já tá vindo mais um enxado ali ó eles estouraram minha roupa então deixa eu usar a pistolinha tá porque senão vai tirar muita energia tá vou ver você aqui na base do cano uma canada nas ideias opa uma katana uma 12 tranquilo já enchemos aqui eu vou trocar essa machadinha deixa eu dar uma olhadinha na moto de novo porque eu tô achando que eu vou deixar uma dessas rodas aqui para trás deixa eu colocar essas armas aqui beleza agora sim tá vendo que eu tô com um machado ali só tem mais um baú né vamos ver se devem zumbi é não veio zumbi perfeito deixa eu ver não tem nenhum mito repetido então vou colocar esses machados tudo para cá já consegui mais gasolina aqui pilha beleza com mais pilha tava separado deixa eu juntar isso daqui vamos fazer o seguinte é tem espaço aqui para gasolina na moto né eu devia ter colocado lá mais perto ainda ó ok é isso mesmo já vou colocar aqui então esses foram os itens da moto já tá tudo ali e vamos vamos ver se dá para levar mais alguma coisa que eu creio que não queria que não tava essa máscara aqui essa outra roda de tinta eu tô bem lá essas outras coisas aqui não são tão importantes beleza enchi meu inventário deixa eu ver aqui a tem esses kits médicos aqui ó se não me engano tem mais beleza ali vamos dar um uma última olhada aí nos baús beleza esse daqui dá para eu é não tem tipo um itens assim necessários ou bota em 20 disso daqui eu só tô com um cartão vermelho era e vamos ver mas eu vou fazer o seguinte eu tô com muita roda desse a tv então vou trocar tá como são 20 é bastante então é isso tá tá deixe baú aqui não tem mais nada deixa daqui também não esse aqui muito menos cadê as ataduras beleza acho que as ataduras ataque já ó daqui já ficou só uma mesmo então vou fazer o seguinte vou comer essas coisas aqui não tem nada nessas bancadas aqui eu já abri elas tudo para ver se tinha alguma coisa não tem eu não abri a recicladora já vamos estourar essa recicladora aqui se não tiver vim zumbi né deixa eu pegar alguma coisa vou trocar esse tipo esta roda por isso daqui vamos estourar essa recicladora aqui não veio zumbi não tem nada na recicladora a única coisa que eu não tinha aberto tá galera então é isso vou pegar essas coisas aqui de novo espero que você tenha gostado do vídeo aí tá eu vou finalizando por aqui esses foram os itens aí não vou levar mais nada e até o próximo vídeo galera comentem é isso o que vocês acharam para desta invasão aí foi mais ou menos tá galera teve umas armas aqui legais sem nenhuma modificação mas já valeu a pena tal voltamos aí com bastante coisas tá em peru essas coisas assim tá muito show de bola tirando que o que eles me levaram foram fiação foi tipo quase nada tá em comparação do que eu tô levando deles tá então te espero aí no próximo vídeo falou